1, 2, 3, 4 milhão! Ah, emocionado que eu dei aqui, você não tem noção, cara! Hello! O que você tá nos digitando? Tô abrindo uma live, meu amor. Tô abrindo uma live. É a Bruninha. Hum, que audácia aí na minha presença! Ai, feira! Morreu! Legal, dá pra ficar inclinado agora, ó. O que aconteceu ali, mano? Vou te pegar, vou te pegar, vou te pegar! Peguei, peguei, peguei! Vou te comer, vou te comer! Tem um cara que baixa aqui, eu acho. É... É a Noc, tá. Uhuuu! Uhuuu! Pegou o Defuse, é! Se ela levantar, ela toma! Vai vir na C4 aí, cuidado! A mira correu! Aí você derrubou a mira aqui, hein? Não, acho que não. Será que não? Deixa eu ver ali embaixo. Não, não dá pra ver, não. Não dá pra ver, não, não dá pra ver, não. Não, não dá pra ver, não! Não, não dá pra ver, não, não. Não deixa ele plantar, não, gente. Cadê o outro? Opa! O que é isso? Qual foi, mano? Não dá as costas pra mim não, mano Uhul Eu matei alguém na granada, mano, eu não acredito Meu Deus, jogar no controle é uma tristeza mesmo, hein Volta por baixo, volta por baixo, vai por baixo Não vai dar ali Vai por baixo, volta pra trás, João Confia, João Não, ali não, cara, no corredor, cara É aqui mesmo Caraca, mano, se eu tivesse seguido, é minha calma, mano Para aí, meu parceiro, beleza? Como é que você tá? Ai, fodei, vá, fica aí Oxi, que isso, meu irmão Nem encontrei tua mãe ainda É embaixo de você, mano, ali Meu Deus Ele tá trolando Não é possível Uhul, meu irmão, na moral, velho Que isso, tio Tá muito fácil Vou dificultar um pouquinho pra gente aqui O que? Ah, eu abri o sapão aí do bombe Cê é o bicho Caramba Ele quer cacar, ele faça o rolê Puta, é que pariu Tem Capcom, mano, cuidado, hein Ele tá dando a volta por cima, safado Olha isso aqui, ó Ainda bem que eu tenho fone, seu otário Pode vir Caramba, que medo, velho Caraca, eu tô tremendo Ah, Demons, pelo amor de Deus Demons, vai embora, miserável Cadê você? Ah, ia caçar sua mãe, mano Tá lá na zona Ah, eu vou te dar uma biribada Cortar Ihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih Ai, que delícia, cara. Ai, sai. Coisa boa, hein, mano. Pô, mano, o Demos ia ser uma isca perfeita aqui pra gente, hein. Você. Tem mais cara vindo aqui pro palco, mano. Vai, João. Ô, João, João. Ele tá te caçando, ele tá te caçando. Tá te caçando, tá caçando, tá caçando. Não, tá caçando você, tá caçando você. Deixa ele vir, deixa ele vir. Agora tá subindo, tá subindo, tá subindo, tá subindo. Chegou aqui. Chegou aqui, Igor. Tá aqui, Igor. Ele vai dar as costas pra mim, relaxa, relaxa. Vai nada, ele tá aqui. Porra! Ô, João! Meu Deus, João, nem fudendo, João. Corre, mano, o homem é brabo, hein. Vai embora, motorista, vai embora. Pô, João, quer esconder onde eu boto a câmera, mambo? Você que é o bom aí. Não sei de nada. Não sei de nada. Não segura pra mim nada, não. Joga, joga. Ah, filáxico, então. Dá uma olhada aí, vê se tá boa essa câmera aí. Tá maneiro, tá maneiro pra caralho. Deixa eu ver o que eu tava vendo. Ah, tava vendo dentro de mim, mano. Olha que delícia. Aí, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui. Meu chapa, isso aí, meu parceiro. Muito bom, cara, na moral. Aí, Igor, me vinga. Vou vingar, relaxa, relaxa. Se eu não morrer pra caveira, né? Essa caveira desgramada. Eu falei a caveira, caveira! Eu vou lá pegar, mano. Eu vou lá pegar, eu vou lá pegar. Vou vingar agora. Deixa ele, deixa ele. Deixa que começamos. Vambora, então. Vambora. É um contra um. Não, não, não. Um contra um, velho. Comardia. Um contra um. Ah, passarão. Não, não mata o cara da pistola, não, porra. Não, os queiram fazer um contra um, porra. Um contra um. Olha a briga. Eu vou, eu vou. Quem vai? Quem vai? É um contra um, velho. Vai você, João. Vai você, João. Não, ele tá indo. Ele tá indo primeiro. Deixa ele primeiro. Toma. Ô, bota. Ah, porra. Ah, vou jogar, vou jogar. Vou jogar, vou jogar, vai, vai, vai. Dá, eu contra ele, João. Vai, vai, vai. Você contra ele, João. É um granado, não vai não. É um granado. Ô, mano, dá pra pegar biriba e c4, mano. Meu Deus do céu, João. Que recruta poderoso, meu parceiro. E aí, Felipe. Valeu pelo seu sub com Prime, meu lindo. Tamo junto. Só tô sem os bagulho de aparecer na tela, meu bom. Mas daqui a pouco... É. Você tá fazendo live no Twitch? Exatamente. É isso que eu ia falar. Olá, Marilena. Já tamo aqui fora, buscando as presas lá, Felipe. Brigadão, mano. Vai ficar no rapel mesmo, é isso? Peraí, é ele mais um? Ele mais um, velho. Ah, não sei não. Cuidado, hein, velho. Ah, sei lá. Atirei um pouquinho. Pô, mas que delay é esse, meu parceiro? Ah, vai descer também? Nossa, eu já era. Brain. Me derrubaram, mané. Me derrubaram aqui, ó. Me salva. Pô, carai. Ai, ai, ai. Nossa. Mitou, mitou. Tu teve BMX? Mitou demais, mané. Pô, mas eu ia comer o cara na C4, velho. O cara, puta, grila, velho. O cara entrou aqui, mané. Ah, já tá no nome. Peguei. Safada. Então tá, Socorro. Vai sair daí agora. Opa! Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Não, eu estou bom, mas não tem graça. O que foi isso? O que foi isso? O assassino. Nossa. Não, Miguel. Estou cargando o trem aqui, mané. Puta que pariu, mas ninguém deixou nada pra mim, né? Ah, foda, hein? Vou plantar, né? Pra fazer alguma coisa. Sacar, velho. Ai, na portinha, na portinha. Cadê, cadê? Droga, não é que eu fui. O cara é muito rápido, mano. Vai, Ligão, agora é contigo. Você vai fazer alguma coisa. Desativador pronto e ativado. Não dá pra cozinhar. Eu sei que não. Então, quem sabe eu toquei agora. O que eu faço da minha vida? Espera. Ah, você tem 100 balas. Prefere dos deuses. E agora? E agora? Uhul! Segura o trem, mané! Eu tava caçando ele. Eu ia tirar, mas vou deixar. Só em homenagem a você. Vem cá. Cadê você, João? Ah, não é o que eu tô pensando aí. Na minha mão esquerda, João. Na minha mão esquerda, João. Aqui, ó. Prega a cara na minha bola aí, vai. Será, guys? Doze segundos depois. Impossível. Ô, louco. E deu certo. Eita, volta um na testa ali, mano. Opa, dá pra pegar um cara na marreta. Vambora, vambora. Ai, cara! Mas pegou, mano! O que que aconteceu que não matou? Ah, eu não sei. Caraca, mano. O cara tá... O que que você tá fazendo? O que que você tá fazendo da tua vida aí, meu parceiro? Cara, o cara tá... Ih, só tem nós dois, hein, mané? Vamos ter que ir, hein? Aí, mané! Olha isso, velho! Toma! É o bonde, é o bonde, sobe aí, mano. Tá ganhando o bonde, tá ganhando o bonde. Vou dar soco em todo mundo. Vambora! Meu Deus! Aonde vocês estão aí, parece? Sabe o quê? Tá atrás de você, Igor? Tá atrás de você, Igor? Aí, aí, aí. Aí, aí. Aonde? Marreu. Ele viu o pé? Viu? Ah, lá! Ei, tá cegado, João. Tá no pé, João! Tá no pé dele, João! Tá no pé dele, João! Meu Deus do céu! Impossível! Inacreditável! Vamos lá, o Gola. Vamos entrar pro lá, o Gola. Vai na frente, vai na frente, vai na frente que eu vou atrás. Ó, comecei. Tá comigo aqui, comecei aqui. Deitei! Boa! Caraca, olha o placar ali, mano. O placar mostra agora, ó. Aqui, ó. Agachar e alterar... Postura de rapel. Acho que é esse aqui. O meu tá o espaço. Ô, vocês estão vendo ali? O placar agora funciona. Peraí, vamos ver. Pô, ninguém tá me ouvindo nessa merda. O Echo tá aqui, o Echo. O Echo. Tem um... Tem um... Um laser aqui, mano. Caramba, onde esse Echo foi, mano? Tem outro aqui, tem outro aqui, Igor. Eu tô ouvindo. Tá onde? Tá onde? Fala comigo. Eu tô surtando pra direita. Ó o laser aqui, ó o laser aqui, ó. Ó o laser, ó. É meu, é meu, é meu. Não, aqui, pô! Ai! Ah, tem cagada assim lá, logo! Ó os caras aqui na azul, já. Aqui comigo e com defesa já, hein, João. Nossa! Tem um cara aqui na azul, mano. Cuidado. Comigo, João. A mira vai botar a mira agora, mano. Peraí, tô chegando. Nossa senhora. Ô, João. Cadê os caras, mano? Quase que eu não matei o cara. O defesa tá aí. Vai, João. Bora, João. Vamos pela azul, vamos pela azul aqui, ó. Coffee, coffee, coffee. Vai, meu cachorrinho, vai, meu cachorrinho. Os caras tão aqui em cima aqui, mano. Como é, amigo. Amigo é o sapão ali, mano. Ah, tá. Alá! Ele atrás, ele atrás, ele atrás. Joga nada, joga nada. Tem no direito também, direito também. Embaixo, embaixo, embaixo. Tem? Cadê? Tá aqui. Tirei a foto, tirei a foto. Vem, 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 vem. Tira mais um, tira mais um. Ah! Ah! Nossa, João! Rússia nesse cara aí, foda-se ele, mano. Pega pra esquerda ali, ó. É, outro lá. Não, não, não. Deixa. Calma, eu vou acertar, vou acertar. Fica vendo. Tem as contas, tem uma bola. Caraca. Vai, João! Vai, João! Ali, ali embaixo, ali, ó. O cara não entendeu nada, João. Pô, os cara no PS são meio, meio leigo, hein? Tô dando aqui, mano. Que? Lá, ele! Assembly. Jabá!